Fala galera aqui é o Bucky e no vídeo de hoje galera eu tenho uma novidade para todos vocês Teremos agora aí na Netflix o arco do treinamento dos Hashiras completo dublado É isso mesmo, eu vou estar explicando nesse vídeo sobre isso Mas antes de mais nada eu peço pra vocês deixar seu like, se inscrever no canal e também ativar o sininho E também fazer um comentário aí galera, qual seu Hashira favorito de Kimetsu no Yaiba Fala tudo isso, bora começar Bom galera, como sabemos aí, atualmente o arco do treinamento do Hashira já terminou Legendado em português e ele está ainda em andamento da dublagem Ele está se não me engano hoje atualmente no quarto episódio Mas aí temos mais quatro episódios para ser dublado Então aí é praticamente um mês ainda teremos aí de dublagem E quando vai lançar na Netflix aí é para estar assistindo todos nós aí maravilhosamente esse arco Porque até o momento a Netflix tem até o arco da Vila dos Ferreiros Estamos aguardando esse arco aí do treinamento dos Hashiras completo na Netflix As informações que eu tenho galera é que em outubro vai ser atualizado o catálogo de animes da Netflix E Demon Slayer o arco do treinamento dos Hashiras completo dublado em HD Vai estar disponível para todos os assinantes Lembrando aí que a Crunchyroll é a primeira retentora oficial do anime aqui no Brasil E depois vem a Netflix e aí umas outras plataformas de streamer Mas as oficiais aí digamos as maiores e oficiais é a Crunchyroll que eles é exclusivo né A cada lançamento eles são os primeiros a lançar E depois aí a Netflix Aí muitos me perguntam poxa Bucky por que a Netflix faz isso? Galera é até uma jogada de marketing não só na Netflix mas na própria produtora de Demon Slayer Como eu falei para vocês galera no final desse ano vamos ter aí um trailer oficial do primeiro filme Que vai ser lançado em 2025 Então é tudo um preparativo É toda uma justificativa É todo um marketing É todo um trabalho Que até os retentores aí do anime aqui no Brasil Até as produtoras realmente eles trabalham em cima disso Então como vamos ver na Netflix o arco completo do treinamento dos Hashiras Assim que terminarmos ele já vai estar lançando aí um trailer de 2025 Que é do primeiro filme de Kimetsu no Yaiba O arco do castelo do infinito Beleza galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau tchau Tchau